A sessão solene que entrega o certificado autista Tufique Abirrachedi acontece na próxima sexta-feira. Sobre esta sessão e sobre os homenageados, nós conversamos com o autor da lei, do projeto de lei, aparecido do Carmo de Souza, o vereador Cidinho. Nós fomos interpelados por pessoas que trabalham na área de saúde, na área de educação, isso lá em 2014, que nos procuraram sugerindo que nós estabelecêssemos no calendário oficial do nosso município o dia do autismo. E aí, por conta disso, nós então acrescentamos também que a Câmara Municipal, de um modo bastante ativo, participasse. Fazendo o quê? Homenageando pessoas que trabalham na convivência com aqueles que são portadores de autismo. Homenageando pessoas, e normalmente são famílias que têm criança, são educadores ou mesmo pessoas da área de saúde que trabalham. Então, você vê que nós temos todo um trabalho na nossa cidade, do ponto de vista da saúde mental, que acaba abarcando no seu contexto de profissionais, essa lida com as pessoas, com os autistas, através do centrinho, por exemplo. E aí, anualmente, a gente faz homenagem por indicação do autor do projeto, que no caso fui eu. Outra indicação através da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. E ainda uma terceira indicação através da Secretaria de Saúde do nosso município. E veja que os membros da Comissão de Direitos Humanos da nossa casa, que é o vereador Amarante, o Serginho e eu, no caso, o Diácono Sérgio e o Almarante, estão fazendo homenagem ao senhor Guilmar Rodrigues de Souza Lopes. A Secretaria de Saúde está indicando a Gisele Póquema Mendonça, que trabalha na Secretaria e na lida com as pessoas autistas. E eu estou indicando o senhor Roberto Tanicho, que também tem a convivência com pessoa que é portador de autismo. E aí nós vamos realizar, nesta sexta-feira, então, dia 10, com a participação das pessoas envolvidas, as familiares, as pessoas que serão homenageadas e também os profissionais de saúde, de educação do nosso município, para fazer homenagem a essas pessoas e ao tempo em que a doutora Elaine, que é uma servidora municipal, que é psicóloga, vai estar proferindo uma palestra falando a respeito do tema. Esse é o objetivo, disseminar, levar o conhecimento das pessoas, porque, às vezes, tem lá uma criança que nasceu, criança com um ano, com dois anos, como você mesmo disse, né, essa patologia foi descoberta e cientificamente aferida há não muito tempo, mas isso tem uma relação direta com a comunidade. Às vezes, tem lá na família alguém que tem autismo, uma criança, e que as pessoas não têm a percepção. Então, é importante que os familiares, que as pessoas, né, que os profissionais de saúde, como eu já disse, e principalmente de educação, participem. Será uma oportunidade, não apenas para homenagem, mas para a gente refletir um pouco sobre essa questão. Por que o certificado chama Tufiq Abirracheli? Fala, resume pra gente aí, quem foi Tufiq Abirracheli? Foi um garoto, né, que faleceu, que nasceu em 1973, em que os familiares perceberam o autismo, que ele era portador de autismo depois de quatro anos, quando começou a frequentar as escolas, né, e o Tufiq foi um jovem, veja, que faleceu aos 39 anos de idade, não tinha nem 40 anos completo, e que era uma figura excepcional em nossa cidade, né, uma pessoa, um jovem que muita gente gostava, os profissionais que trabalharam com ele, os educadores, os médicos, psicólogos, e a família doou a vida inteira a ele, né, os pais, que inclusive nós já homenageamos um deles, se dedicou, formou uma escolinha junto com outros profissionais para cuidar de crianças, adolescentes com autismo. E tem, então, o Tufiq era uma pessoa, assim, que os profissionais o amavam demais, entende, e faleceu, por conta disso, então, nós, para trazer toda essa temática do autismo, nós resolvemos criar, né, por minha indicação, o certificado com o nome dele, né, então, toda homenagem, todo ano que se faz, quando as pessoas recebem, recebe exatamente o certificado com o nome de Tufi Aberrachete. Seria só para reforçar, a sessão solene será nesta sexta-feira? Nesta sexta-feira, às 20 horas, aqui na Câmara Municipal, quero aqui, inclusive, agradecer a vocês, estão sempre presentes em todos os acontecimentos da comunidade, e, em particular, de um modo muito específico aqui do nosso legislativo, né, então, agradeço a oportunidade de convidar todas as pessoas. É bem provável que alguém que esteja nos assistindo, Beto, de repente, vai lembrar que, olha, lá naquela família tem uma pessoa, será que ela não tem autismo, aquela criança, não é? Ou mesmo que já sabe que tenha, venha participar para, porque vai ter aqui uma profissional, como eu disse, a doutora Elaine, que é uma colaboradora nossa como profissional no Poder Público Municipal, que vai estar proferindo uma palestra a respeito da temática. Me lembro que, no ano passado, a fonodióloga Thaisa Souza veio aqui proferir uma palestra também, então, a cada ano, nós teremos profissionais desenvolvendo o tema na solenidade, além das homenagens que faremos.